Olá, sou Rui Berto, mais conhecido como Rui. Tenho 62 anos, sou executivo de vendas, advogado, contador e bacharelando administração pública. E nunca concorri a cargo eletivo. Com muito orgulho e servi à pátria, pertenço à reserva atenta e forte. Agora, chegou a hora da renovação e de tratar política com seriedade e com Deus no coração. Afinal, o nosso Estado merece políticos sérios e competentes. Sou candidato a deputado estadual, o primar pelo interesse público e o bem-estar social. Estou preparado para cumprir essa missão. Sou Rui Berto, candidato a deputado estadual, com o número 10-017. Conto com você!